Vamos conversar agora com Dirceu João Duarte Talamini, chefe geral da Embrapa Suínos e Aves. Sr. Talamini, a Embrapa Suínos e Aves sempre teve uma participação preponderante nos avanços da avicultura e suinocultura nas últimas décadas. Como o senhor projeta o papel da unidade nos avanços desses dois setores ao longo dos próximos anos? Olha, realmente a Embrapa tem se somado a essas duas cadeias produtivas no sentido de contribuir para a sustentabilidade social, econômica e ambiental das atividades através de soluções tecnológicas que permitam as atividades de evoluírem, aumentar a produtividade e se manterem competitivas tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Então nós temos uma programação bastante ampla, cobrindo todas as áreas do conhecimento, ou grande parte delas. E esses projetos continuam, olhando a questão da nutrição, a questão da sanidade, a questão do meio ambiente, mais recentemente as relações econômicas também dentro da cadeia produtiva. E o que está surgindo de mais demanda hoje é uma participação em revisões de políticas públicas e de atividades que às vezes não são inerentes a um ou outro órgão, mas que exigem uma solução no formato colegiado. Então um exemplo desses é o que se refere a um estudo dos critérios de inspeção de produtos de origem animal que a Embrapa pretende apoiar o Ministério da Agricultura, o DIPOA, nesses estudos. Além de outros que se referem às normas ambientais e normas de bem-estar, de transporte, que normalmente estão na pauta e que às vezes causam dificuldades às cadeias produtivas. A Embrapa Suínos Aves participa de um comitê que foi criado para prevenção à diarreia epidêmica dos suínos. Tem ministrado palestras, inclusive aqui na Vessui também está abordando esse tema. Ele passou a ser um tema prioritário dentro da Embrapa, Sr. Talamini? Sem dúvida, a diarreia epidêmica dos suínos, ela não existe ainda no Brasil, mas como já ocorreu desde 1978, quando ocorreu, foi detectada a primeira vez na Europa até chegar nos Estados Unidos, México e mais recentemente, em 2003, 2014, chegando ao Peru e Colômbia. E devido ao prejuízo que essa doença causa ao produtor pela alta mortalidade dos leitões em amamentação, acende uma preocupação e já o nosso grupo de virologia de suínos, liderado pela pesquisadora Janice e pelo pesquisador Nelson Morez, estão propondo estudos e já inclusive desenvolveram uma metodologia para detectar no laboratório caso essa doença venha ocorrer no Brasil. E certamente ela vai se tornar uma ação prioritária na unidade. Também falando de um outro acordo, a Embrapa Suínos e Aves assinou sua adesão ao Força Tarefa 37, Biogás Espelho, que era ligado à Agência Internacional de Energia, é um grupo de trabalho que discute o uso do biogás prioritariamente na Europa, mas que vai passar a estudar também a aplicação na América Latina e Caribe. Qual a importância do projeto e como será a participação da Embrapa nesse projeto? Olha, esse projeto também é um dos mais recentes em desenvolvimento na Embrapa. Ele está assumindo uma grande relevância. Por um lado, para resolver ou reduzir o efeito ambiental da produção animal. Em segundo lugar, por agregar valor aos resíduos, que normalmente eram apenas um ônus. E no que se refere a esse trabalho especificamente, nós assinamos uma cooperação também com a Itaipo Binacional, no sentido de estudar a produção do biogás a partir dos resíduos da suinocultura e da bovinocultura de leite. E também um sistema de armazenamento e uso do biogás de uma forma centralizada. No que se refere a esse último protocolo, ele vai envolver esses estudos, esses projetos, e também a construção e operação de laboratórios. Então, nós já temos uma parceria, como eu disse, com a Itaipo Binacional. Eles estão construindo um laboratório para estudos de biogás e a Embrapa também, por sua vez, está operando um laboratório de biogás. Então, ele compreenderá tanto análises laboratoriais, estudo da capacidade de produção de biogás de diferentes biomassas, e também de sistemas de utilização e de geração de valor a partir do biogás. Nós conversamos com o chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves, Sr. Dirceu João Duarte Talamini. TVG Sully, na cobertura da Vessuí América Latina 2014.